Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre laje pré-fabricada. Quais são as vantagens e as desvantagens e qual a atenção que você precisa ter para trabalhar com uma laje pré-fabricada. Mas antes de eu passar essas informações para vocês, já peço que se você está assistindo e não é inscrito no canal ainda, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e dê aquele joinha que ajuda muito o canal a crescer. Então, vem comigo! Então, o que seria uma laje pré-fabricada? Nós hoje vamos falar aqui sobre essa laje treliça. Essa laje treliça é muito usada em obras, em grandes construções, até pequenas construções. E ela é composta de vigotas, ok? Essas vigotas têm uma pequena base em concreto, todo o posicionamento dela é em formato de treliça. E você pode fazer o preenchimento dessas vigotas com o bloco de EPS ou o bloco cerâmico. Qual as vantagens que tem de você trabalhar com essa laje pré-fabricada? As vantagens que tem, a primeira delas seria o preenchimento dela. Por ela ser um preenchimento de isopor ou de bloco cerâmico, o que acontece com isso? Quando você faz esse preenchimento, você automaticamente está transformando essa sua laje numa laje leve. Então, você se trabalhar também com o preenchimento em EPS, que é o isopor mais conhecido popularmente como isopor, você fazendo isso, você vai trabalhar isolamento térmico, isolamento acústico. Então, vai facilitar bastante além dela ser leve, não esqueça disso. A outra vantagem que ela tem, por ela ser leve, toda a sua estrutura não vai precisar ser calculada em cima de uma laje pesada. Já que ela é leve, todos os elementos estruturais que vão compor essa laje, que são os pilares, as vigas e até a própria fundação, você não vai precisar gastar tanto com esses elementos estruturais. Por quê? Porque você vai ter uma laje, uma carga, que é dessa laje, muito mais leve. Então, isso vai te ajudar também até economizar nesses elementos estruturais. A outra vantagem que ela tem é que você não precisa comprar madeiras, comprar tábuas, para você fazer suas formas. Por quê? O próprio preenchimento dela já faz esse papel. A gente sabe que a gente compra madeiras dentro de obras e que, por muitas das vezes, a gente não a utiliza em outros locais. Então, a gente sabe que também é um gasto que a gente tem dentro de um canteiro de obras ou dentro da sua própria obra. Você vai ver isso. Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque eu vejo muitas pessoas utilizando isso de uma forma muito natural, que é trabalhar com a laje pré-fabricada em sacadas e varandas. Isso, nós vemos demais isso acontecendo. Tatiana, eu posso trabalhar? Até pode trabalhar, só que ela não foi projetada para essa finalidade, da maneira que as pessoas estão utilizando. Como assim, Tatiana? Vamos lá. A laje pré-fabricada, ela tem as vigotas. Essas vigotas, elas precisam ser apoiadas nas extremidades dela. Eu preciso ter um apoio aqui e eu preciso ter um apoio do lado de cá, tá? Por causa disso que nós as chamamos de vigas bi-apoiadas. Elas precisam ter um apoio de um lado e precisam apoiar do outro lado. A partir do momento que eu apoio somente de um lado e ela fica em balanço, que é o caso aqui, dando como um exemplo, ela ficaria desta maneira aqui, O que que está acontecendo? O meu posicionamento das armaduras, ele tem que ser diferente de quando eu apoio os dois lados. Quando eu apoio os dois lados, o que que eu faço numa construção? Eu entro com o meu preenchimento, após isso, eu entro com a minha armadura negativa e faço a concretagem, tá? Lanço o meu concreto. Quando eu tenho uma laje que ela está em balanço, ela vai ter essa ação aqui de entrar em colapso, tá? Então, o posicionamento das minhas armaduras já não vai ser uma armadura negativa. Eu vou ter que trabalhar com minha armadura positiva. Então, o posicionamento dela é completamente diferente de uma laje onde nós estamos fazendo todo... Eu estou fazendo todo um pano de laje e quando chega na sacada ou na varanda, eu pratico da mesma maneira essa armadura. Então, está errado. Não pode ser feito dessa maneira. Então, Tatiana, eu não posso utilizar? Pode utilizar. Mas eu aconselho vocês sempre a fazer um cálculo estrutural para essa sacada e para essa varanda. principalmente se vocês forem colocar a alvenaria na ponta dessa sacada que normalmente você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer um guarda-corpo para essa varanda, para essa sacada. E vocês pensarem também que vão ter pessoas, cargas de pessoas que vão estar nessa sacada e nessa varanda. Então, por isso eu peço uma total atenção para vocês. Primeira coisa, faça um cálculo estrutural somente nessa parte. O que pode ser feito também, mas sempre se baseando no cálculo, é uma místula de compressão. O que seria isso? Retirar o preenchimento que seria de EPS ou de bloco cerâmico, você trabalhar com uma forma e você concretar fazendo ela como se fosse uma laje maciça. Isso também pode ser feito? Também pode ser feito. Mas para isso, vocês precisam de ter aí um engenheiro para poder fazer esse cálculo para vocês. Tá bom, pessoal? Tenha total atenção e tenho certeza que a sua obra vai ficar top demais. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já dê aquele like, já se inscreva aqui embaixo. E olha, tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, os seus amigos, grupos que tenha obra, construção, os seus amigos para que você possa passar essa informação aí que eu tenho certeza que é uma informação muito importante para todos vocês. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau! E tchau!